Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. AstraZeneca, nebê Timor-Leste, utiliza da daunê, autorização russe, Organização Mundial Saúde. Governo-lhe russe, Ministério, Presidência, Conselho, Ministro, e reona contato, comunicação, Facebook. Ato observa direita a informação falsa sira nebê, é uma imoral sira pública e a plataforma média social nian. Governante russe, baseada um rosto, atolabele fiar informação falsa sira e a média social, mas beferdei informação correta e repassi na governunia, liu russe, vacina Timor-Leste, Covid.Timor-Leste. Vacina Rua, Idenian Rai, decisão russe saúdi, Katak, vacina hirak nebê Maca, reconhece russe, Organização Mundial Saúde, autorizado russe, Organização Mundial Saúde, sira e a classificação nebê Hanesan. Tanto Sinovac, Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, sira nebê Hanesan. Mas se acertar, vacina sira, autorizado a Organização Mundial Saúde, da Rua Ona, não é belê, viaja para esse município. E vacina, mas que se dê o que tem, não é, precisa ser uma liderada, como se diz Johnson & Johnson. Mas se diz, não é, 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 não é. Mas se vacina, caso tenha concreto, é estar Zaneca, Baraclou, AstraZeneca, ou Sinovac. Se vacina a Zaneca ou Sinovac, quando já ondela Rua, vacina completa, ele desloca livremente para o município de Sira, ou já, o liancelo, o formacelo, desloca, movimenta livremente para o território nacional. Parte, o governo, não é, preocupa, não é, toma, não é, não é, ou sério. E parte, o Facebook, não é, mas, e a preocupação, não é, quando vai evolução, ou usa e abusa a plataforma Sira, não é, para deixar a informação Sira. Se está bom, o Sira, é exemplo, não é, agora, não é, Facebook, se não é, depois, saída de Timor-Leste, não é, não é, mas, o que é, não é, parte, não é, não é, Facebook, não é, mas, vacina, informação correta, não é, vacina. E não é, vacina, temor-leste, covid-dote, não é, se for, não é, mas, o governo, não é, parte, Facebook, não é. Ministro, Presidência, Conselho, Ministro Nehatete, pessoal Sira, NB, gosta pública informação, com a vacina, tem que responsabilidade, com a vacina, com a vacina, com a vacina, Almeida dos Santos, Ferreira Soares, Gémen.